A poesia é feita de pequenas riquezas que o poeta transforma em versos e rimas. No poetizar de hoje, quero destacar uma poetisa brasileira goiânia de uma sutileza impecável, Cora Coralina. Uma mulher que cursou até a terceira série do curso primário. É dona de poemas preciosos, baseada em uma singela observação do cotidiano, das miudezas da vida e de uma sabedoria de quem aprecia cada detalhe do caminho. Para ganhar a vida, Cora Coralina, não sei se você sabe, trabalhou como doceira enquanto levava a escrita como um hobby paralelo. Em resumo, a lírica de Cora é impregnada da história que a própria doceira viveu, tornando-se uma das mais celebradas poetisas do país. Saber viver, de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido a vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Música